Mata lá! Jovem! Oh! 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 Ei, 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 ei! Ha! Já que me move vou ter que te mover, vou ter que remover Como se fosse cuticular Brinha te mostrar que cê vira particular Cê sabe que cê quer uma treta e olha nem particular Brinha te matando o cara, repara, que a rima é rara Quando tu verso certo cê não era apresentador Cê sabe que é fraco mesmo a Bia mostra pra você Que hoje ela é motivo do choro, da mãe e da sua dor Não, não fala do meu corre, por favor mano Agora você só corre, vou te bater Mano, você tá pegando, eu te bato até na rima Ou talvez apresentando, não entendi nada Qual foi dessa parada, vou te batendo Você era da minha quebrada, mudou para a quebrada E essa é a parada, e a sua rima continua a mesma decorada Decorada? Na moral, olha onde eu cheguei Agora eu falo pra você em cima improvisada Eu não era da sua quebrada, ainda sou da sua quebrada Eu peguei sua quebrada e levei pra outra quebrada Não, você que é babaca, eu peguei a vila dele e eu que botei no mapa Eu ia para a trânsica, você passa não Eu ia certas quando dormia no terminal No terminal? Eu também, e é legal Agora eu falo pra você e isso aqui não vi Eu levei Vila Velha pra São Paulo Vai tomar no seu cu, eu dormi no terminal lá de Barueri Não, então calma aí Mano, você se acostuma Mano, você não fez coisa nenhuma Primeiro na primeira fase, não alguma coisa nenhuma Você tá maluco? Sério, na moral Você não viu a via? Todo mundo aplaudindo, perdendo a semifinal Mas tudo bem, deixa eu explicar Só falas da aldeia o dia que você chega lá Não, fala dessa verdade Eu ainda posso ter a mesma oportunidade que você teve Isso eu demonstro Você vai pra aldeia E tomar um palo, palo de monstro Barulho pra batalha É isso, é isso Vamos que vamos Quem finalizou foi a minha esquerda, a menor CR Quem acha que a menor CR levou, faz barulho Diferentemente quem acha que quem levou foi a Bia, faz barulho Só tem duas opções, qual você escolher? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Ei, ei, ok Essa é a Bia, que falou que era aposentador Então pode deixar, que agora eu vou te dar uma dor Você não entende nada, você é que não tô pagando Quando eu ia para a Atlântica Ela pedia pra sortear o seu nome Então calma, tô no microfone Não, mano, agora me repara Tá no microfone, perdeu a sua vez Nunca pedi sorteio, eu sempre pedi a vaga Mas você tá ligado que eu falo para você? Uma coisa agora eu falo, você caou Porque toda semana eu tava batalhando Se eu não pedisse a vaga, quem ia pedir é merecedor Não, não era merecedor Calma aí, mano, calma aí que você já dói Quando eu que ia para a Atlântica Você chamava os caras até de Playboy Porque não era sorteada Essa parada, essa levada Sabe por que? Você não rimou bem Você não tinha a sua vaga Você sabe por que você tá protegendo os Playboy? Porque a ideia é que descanje Porque os caras te contratavam pra você apresentar E no final não dava gorjeta, te dava lanche É a pura verdade, vê se repara O valor que você dá, o seu corre É um hambúrguer de 5, cara É o mesmo corre que o 9 tá fazendo Esse é o instante Agora eu vou te bater Porque a sua ideia foi insignificante Esse cara que é fraco Mano, você tá no 9? É, eu agradeço muito aquele cara que foi ter esse hot dog Você emocionou? Você emocionou, Nave Sob? Tá se explicando demais Pra quem tem razão? Na moral A linha repassa Eu comi o dog também Fazia nada e era de graça Aquele cara dava um hot dog Esse é o instante É o gol Aquele grito Eu derrubo os guardinhas e ajudo o burrante Você não entendeu? Você não compreendeu? Qual foi a bia? Pode deixar esse corre é seu Eu já te espanco Mas quando o PJ tava te esmonido Os caras te chutavam e você ficava no banco Você tá pedindo pra mim e pra minha risada Bora bia, para bia Vamos aqui, vamos Barulho pra batalha, né? Oi, ai, eu espero que você morre, bia Quem finalizou? Ô, presta atenção aqui na votação, galera Tá bom? Quem finalizou foi a Bia Quem acha que deu a Bia? Faz barulho, ô Já é? Quem diferente de sorte aqui, meu mano CR levou Faz barulho Bia Para a próxima fase Não, os garas pute te chamar mais forte mesmo, tá ligado? Bia Não, os garara Eu Me Me Le Obrigado.